Olha onde o cara tá indo. Olha o cara tá indo embora, tá nadando. Que isso? O cara tem um motor na bunda. Ai meu Deus, vai dar merda. De novo esse mapa. Pera, pera, pera. Não, não, calma gente, calma. Não, não se bate. Vamos fazer um trato, calma, calma. Calma, calma. Vitória pra nós, Vitória pra nós. Vitória, Vitória. 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 Não, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, tá? Meu Deus. Meu Deus. Não, não, o cara soltou esse de lado. Não, não. Ai, consegui, consegui, consegui. 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 Não, não, mais. Nossa, que fudeu. Tem um cara ali embaixo. Não, não, pera aí, tem um ali, ó. Ali, naquela, naquela. Fudeu. Ele caiu. Bom, tamo junto, tamo junto. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Pera aí. Tô agarrado, tô agarrado. Eu também, eu também. Eu também. Magnata. Magnata. Ai, que safado. Magnata, magnata. Eu tava aqui segurado. Eu também. Porrada, 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 porrada. Vai dar merda. Vai dar merda. Se você quiser ir, fudeu. Se você quiser ir, fudeu. Não. 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 O que é isso? Meu, pelo amor de Deus. Solta. Vocês tem que subir. Vocês tem que subir pro metal. Vou subir. Meu Deus. Vai. Vou subir. Caiu. Não. Não. Mota errado. Ganhei. 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 Mano, eu sou top. Se eu não tivesse terminado. Renner foi tentar trollar e se matou. Caralho. Então aperta ele dois, tem como ver o nome dos caras. Eu tinha esquecido. Calma, eu vou pular pro final daíra. Não. Olha, o cara tá derrubando aqui. Magnata. Ah, pular, pular. O cara agarrou minha bunda e jogou lá pra baixo. O cara vai derrubar a gente. Não. 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 Valeu. São bosta. Cuidado essa ponte. Tá bom. Tão tirando a ponte. O cara é ligeiro, velho. Ó o parkour. Ó o parkour. Olha esse William. Tira a ponte. Tira a ponte. Tira a ponte. Meu Deus do céu. Volta, volta. Tô voltando. William. William, quebra o resto das cordas. Tô voltando. William, quebra o resto das... William, quebra o resto das cordas, William. Ponte vinho. Dá pra você quebrar. Quebra, quebra, William. Quebra. Pera aí, vou aqui na manhã. Quebra esse canto de direita em cima. Sobe no máximo e quebra em cima. Na manhã. Na manhã. Isso. 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 Aqui, ó. Vou aqui. Vai com calma. Boa. Meu Deus, não. Não, cê deu o cu pro cara. Vai, mano. Não, cê deu uma bundada na cara dele. Ele tá cheirando sua bunda. Pera, pera. Pera. Não. Vou dar um lockout dele. Não. Arrebenta ele. William, arrebenta ele. Dá um 360. Vem cá. Boa, William. Vem cá. Não, William. Vou dar, vou dar. William, cê tá de mão dada. Meu Deus do céu. Volta. Não, ele tá me puxando. Voltei, voltei. Agora foi, agora foi. Voltei. Caralho. Olha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. Meu Deus. Pera, pera. Segura. Para quieto. Para quieto. Que isso, macaco? Ganhou. Ganhou. Que rabo, mano. Que rabo. Agora pergunta se sobra eu ali. Nunca, né? William fala, não. William é mó escroto. Ele fala, vem me ajudar. que o cara vai quebrar. Na hora que eu vou ajudar, o cara quebra, eu me foda. É, por isso que tinha que ajudar. Eu fui lá pro outro lado. Não. Relaxa, relaxa. Não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu caí no meio. Eu te puxo. Calma. Magneto, pega o verde. Pega o verde. Isso. Da tua rada ali. É, Magneto. É. Vamos se juntar. É daqui, cara. Olha aqui, ó. Esse sou eu. Esse sou eu. Ah, foi mal. Não. Ajuda eu. Ajuda. Ajuda. Eu vou virar nuggets. Ajuda. Ajuda que eu vou virar nuggets. Não. 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 Eu não sabia como é que ele segura. Como é que, como é que o cara... Como é que... Era pra segurar sua mão. Tem um cara aqui, ó. Olha, ele tá dançando. Tá te tirando, Magnata. Filha da voz. Nossa, vem aqui. Vem aqui. Tirou sua cara. Não, não, não. Que isso? Dá nele. Vem comigo também. Tá, olha o cara que ganhou. O maluco ganhou. Foda-se. Se eu morrer, eu levo alguém junto. Peraí, peraí. Não. Ah, mas já morri. Ah, é, mano? Ah, é? Eu já morri. Eu não vejo o chão, Magneto. E aí, Marte, não? O chão é água, mano. Quando a gente não vê o chão? Porque pra mim é tudo branco. Olha onde o cara vai. Olha o cara tá indo embora. Tá nadando. Volta aqui. O que é isso? O cara tá nadando. Ele tá rindo. Ele tá rindo com a ponta. Ele tá rindo com a ponta. Eu não quero. Eu não sei o bagulho. Ele foi sem a... Ele foi filmando. Cadê? Eu não consigo ver. Como é que ele tá filmando? Conta. Tem rindo, mano. É rindo. Não, não tá... Meu rio não tá indo. Eu tô sozinho. O cara tem um motorzinho na bunda, velho. Agora ele voltou. Ele voltou. O cara tem um motor na bunda. O cara tem um motor. Ah, cara do céu.